Boa noite, eu trago um papel mas não sei ler, portanto não se preocupe aí, não vou ler papel nenhum, é só para saber o que é que eu vou dizer. Sim senhor, não fui namorado da mãe dela, da mãe dele, mas os conheci muito bem e foi namorada de um amigo meu que ele se calhar não sabe, portanto não vou dizer coisas. Eu chamo-me João Rapazote, da Panorâmica 35, a produtora de filmes de publicidade mais antiga de Portugal e mais premiada. 46 anos, a produtora claro, eu não, eu tenho 70 e tenho o braço paralisado como já perceberam, porque andava de moto e enfiaram-se em mim e venho-vos falar do ovo e da galinha. Deram 5 minutos, mas 5 minutos em publicidade é uma enormidade, portanto eu vou falar 3 minutos e depois conto uma anedota ou 2 no final, porque senão não perco o meu tempo de antena, não é? Há 40 anos, um trabalhador esforçado, talentoso, criativo de uma multinacional da publicidade, percebeu que os seus fornecedores não sabiam tanto da poda como ele e resolveu fazer o óbvio, despedir-se, dizer ao patrão vou-me embora, vou fazer uma firma vossa fornecedora e nesse mesmo momento o patrão ofereceu-me, ofereceu-lhe, o dobro do ordenado. E ele disse, 24 horas de atraso, ontem se calhar eu tinha 7. E assim começou um trabalho muito esforçado, muito, muito esforçado e muito criativo. Tão criativo e com tanto sucesso que 6 meses depois estava a convidar o seu melhor amigo da empresa para ir trabalhar para lá porque já não dava conta do recado. E assim começou uma firma a desenvolver-se e veio mais um e mais dois e mais cinco e depois os estagiários que vieram das universidades, pagos, nunca fiz um estágio que não pagasse, que é para eles não dizerem eu vou ficar com a namorada e depois não vêm no dia seguinte e tal. Não, pagos. E a firma foi-se desenvolvendo com muito carinho, muito esforço. Em cinema publicitário a primeira coisa que se diz aos estagiários é filmar de noite. É de noite? Filmar um nascer de sol é o nascer de sol, mas tens que te levantar 3 ou 4 horas antes que é para te lavar, chegares à empresa, carregar a carrinha, chegar ao sítio e uma hora antes de estar no sítio a preparar a coisa. Portanto, eu explico isso, ou ele explicava isso, filmar no Rocio é ao domingo de manhã porque a polícia não deixa noutra altura interromper o trânsito. Portanto, é uma vocação, é algo que se quer ou não se quer fazer e exige uma total dedicação e horas sem fim. Só para vos dizer, eu espero que a televisão não refile com isto porque ele se calhar tem um contrato coletivo de trabalho diferente mas os poucos que ganham horas extraordinárias em cinema publicitário só ganham horas extraordinárias a partir das 10 horas de trabalho e trabalhar 16 horas é perfeitamente normal, toda a gente trabalha 16 horas em cinema todos os dias que se filma. Com este esforço todo e com alguma criatividade contabilística como se chama hoje a empresa foi enorme. Investiu em imobiliária, tem um património fantástico motivava os trabalhadores levando-os aos festivais de carne a férias de cruzeiros houve anos bons em que se pagaram 17 ordenados bons tempos, não é? Com essa áurea toda e a vaidade toda que vai à volta vivemos estes anos todos já lá vão 40 a firma tem 46 anos eu entrei quando a firma já tinha 6 anos ai não, eu estou a falar do outro, não é? essa firma apanhou agora uma estalada chama-se a crise já alguém ouviu falar da crise? Alguém falou da crise? Ninguém falou da crise a crise é uma coisa que se instalou e que se calhar vai ficar vai ficar para sempre porque se calhar nós vamos ter necessidade de viver de outra maneira mais frugal com menos coisas quando eu era miúdo eu tinha um guarda-fato de 1,80m onde eu e o meu irmão punhamos a roupa hoje em dia tenho um walk-in closet com 8 metros ou que é posso ter 3 namoradas e um namorado tudo à mistura que aquilo se cabe tudo lá mas nessa altura não era assim e nós só tínhamos um carro hoje tenho 3 carros e casas enfim a frugalidade vai voltar e se calhar a crise está aqui para se instalar mesmo bom mas com a crise a atividade parou estamos paralisados e é preciso inovar e é preciso também ter a coragem de aquilo que se chama emagrecer ou seja pormos ao ao tamanho do mercado que temos essa estalada leva-nos no entanto a pensar que as pessoas não são todas iguais enquanto uma pessoa deu tudo motivou toda a gente criou hoje a lei do trabalho obriga-nos a coisas que nos ficamos de boca aberta por exemplo os anos de estágios pagos contam para as administrações etc não vale a pena estamos a falar das benesses todas dos avalos é dessas coisas eu só vos quero dizer ao terminar já se calhar não tenho mais tempo a contar as anedotas que estava a dizer que no no na a lei do trabalho que nós temos só se refere a dinheiro mais nada não interessa para nada mas eu queria antes de terminar fazer uma uma pergunta a todos toda a gente está de acordo que é preciso manter postos de trabalho e especialmente criar postos de trabalho a minha pergunta é trabalhadores ou empreendedores a outra pergunta é trabalhadores e empreendedores ovo e galinha não se podem fazer as coisas sem uns e os outros a outra Obrigada.